Você sabe qual é o carro mais comercializado no Brasil? Vamos então falar dos carros populares. O Gol da Volkswagen continua sendo o carro mais vendido no Brasil. Em 2011, foram comercializados 293.454 unidades do veículo em todo o país. Em segundo lugar, na lista consolidada, ficou o Uno da Fiat, que vendeu 273.537 unidades durante todo o ano. O Celta foi o terceiro mais vendido e o Corsa Sedan ficou em quarto lugar na lista. O Corolla da Toyota, que foi o carro mais vendido do ano em todo o mundo segundo a revista Forbes, também está entre os top 20 aqui no Brasil. Ficou em 13º no ranking geral, com 53.147 unidades comercializadas. A liderança geral em vendas do setor em relação às marcas permaneceu nas mãos da Fiat, que comercializou 754.276 unidades ao longo de 2011. A Volkswagen veio em seguida com 698.404 unidades vendidas no ano passado. Em seguida, ficaram General Motors com 632.259, a Ford com 314.016 unidades e a Renault com 194.294. No segmento chamado comercial leve, o carro que mais se destacou foi a picape Estrada da Fiat, que registrou 118.608 unidades vendidas em 2011. A Saveiro da Volkswagen e Montana da Chevrolet apareceram a seguir. Essa matéria é produzida pelo nosso ex-colega de trabalho, o Eder, que nós consideramos o nosso mestre, e que nos deixa bastante saudades, porque ele agora está em Aracaju morando com a família mais uma vez. E é claro, tivemos a grata satisfação de trabalharmos com ele durante um bom período.